Opa! Estamos novamente! Né, tio? Novamente, vou aguardar aqui o mestral Deni, a Paula entrar, pra gente seguir. Minha gente, olha, vocês não tem ideia como eu estou feliz, porque todo mês de julho eu vou pro meu cariri. Tem um vento que sopra, um vento frio que vem lá da minha chapada do Alari, porque eu digo que esse vento é a saudade, é a saudade que o cariri sente no mar. Ô, Paula, já chegou! E eu estou matando essa saudade do meu cariri hoje, ouvindo o mestre Aldeni. Ele preparou um espetáculo, né? Se adornou todo, chamou o violeiro, preparou aí o cenário, colocou esse banner aí. E, mestre, muito feliz, estou dizendo aqui, mestre, que eu estou matando a saudade, que todo mês de julho eu vou aí pro cariri. Inclusive, lhe vejo na época da exposição, vejo sua apresentação, junto com o rezado das crianças, o rezado das meninas, né? Sempre vejo na exposição. Só que esse ano, estou vendo daqui, estou matando minha saudade. E muita gente aqui está matando a saudade, muita gente que está passando por aqui está lhe conhecendo. E, mais uma vez, muito obrigada, mestre Aldeni, pela generosidade de partilhar com a gente a sua música, a sua grandeza, os seus ensinos, essa arte múltipla do rezado, que é teatro, é música, é dança, é poesia, é luta, é guerra, é resistência. Agora, mestre, vou lhe perguntar uma coisa, mestre. Quando foi que você começou a treinar as crianças, a treinar as crianças no rezado? Quando foi que você começou a ensinar? Antigamente, quando eu comecei, eu só era aluno no rezado. Não tinha mulher no rezado, não sabe? Aí, uma das minhas filhas casou, aí teve uma neta minha que se interessava pelo rezado, na minha neta, eu tenho um retape delas aqui. Só com menina. Dá para o senhor fazer um rezado para nós? Eu disse, vai, ajuda as meninas do povo. Aí ela juntou as meninas e nós saímos e fizemos esse rezado. Esse rezado delas foi para Santa Catarina. Os meninos? Passamos oito dias lá em Santa Catarina, o dia é mal que tem que ir lá no rezado. E a gente veio lá, foi muito bem recebido. E elas foram, esse rezado de moça. Esse rezado está aqui, eu tenho um retrato, eu vou lhe mostrar o retrato. O retrato dela, só você vê como é muito bonito esse rezado. Aí ficou as mulheres interessadas, as moças interessadas pelo rezado. Hoje é um rezado de moça e um rezado de adulto, digamos. Os homens não querem mais. Até os mestres não estão nem querendo mais o rezado de moça. Porque o homem é uma coisa. Eles se empregam naquelas indústrias participadas. Aí, carteira assinada. Não pode sair para brincar o rezado. E as mulheres, todo o tempo, estão em casa com as mulheres. Com o rezado, as crianças. Olha aí... Aí, naquela época, saía um para não podiam mais brincar, ia se entregar. Aí o rezado ficava faltando um. Aí eu falava, já, Denise, faça um rezado de moça, de criança, porque aquela criança vai para o lugar daquele que saiu. Aí eu fiz, me dei muito bem. Nunca faça... É 30, é 27, é 33, 34, 27, 26. Brincador aqui, mas nunca faltou brincadeira. É muita gente. Agora mesmo, nós estamos com 33 pessoas no rezado. Olha aí. Um rezado de mais adulto, que é de jovem, e outro de criança. E a escola, hoje é uma escola, a escola de rezado. Como é que fala em mim? Aí, eu não lhe disse, porque eu estou terminando aquela parte. Essa peça que eu fiz foi só até... Só uma outra parte. Aí eu falo aqui com a Isabel, que é a minha esposa. Eu disse, Isabel, vamos botar um pé nessa peça. Ela foi, no instante, ela fez, que ela me apoiou. Fez o final da peça. De noite, eu vou rezando o texto, depois eu ofereço, mas pede uma parte. De repente, acendo uma luz, é sinal que Jesus, tua presença está. Foi esse pé, foi ela que foi. Lindo, lindo. Foi muito lindo. Está aí. Lindo, lindo. Aí a gente brinca na exposição. Vou recordar uma peça da exposição. A gente brinca na exposição todos os anos. Agora era para nós estar fazendo a apresentação, uma exposição. O março desse ano que tem exposição. Aí ninguém vai. Na exposição, toda vez que eu ia para lá, eu ia cantar essa peça na exposição. Cantava essa peça na exposição. Essa peça foi triste lá na exposição. A gente brinca na exposição, toda vez que eu ia para lá, eu ia cantar essa peça na exposição. O março desse ano que eu ia para lá, eu ia cantar essa peça na exposição. A gente brinca na exposição, toda vez que eu ia para lá, eu ia cantar essa peça na exposição. A gente brinca na exposição. Nessa vida minha, eu fiz muita coisa. Trabalhei muito em pé de engenho. Trabalhando em pé de engenho. Cortando cana. Cacheando rapadura. Cachear rapadura é fazer rapadura. Cacheando rapadura. Trabalhei no... É. A gente trabalhou muito em engenho. E eu fiz uma peça com engenho rapadura. Vou cantar ela aqui pra vocês verem. Isso eu me lembro dela. Faz muito tempo que eu cantei essa peça. A festa da exposição, pra quem não sabe, é uma festa tradicional lá da minha região do Cariri. Uma festa agrícola. É a festa da riqueza, né? Do Nordeste, do Porto Nordestino. Aí, ó. Do engenho, vovô. Lá do engenho, do baxi. Vou cantar ela pra você ver. Vou virar aqui pra meu pai. Eu nunca pensei em ser mestre, de rezar no mar. Eu gosto de ouvir, sentir o cheiro do mar. Eu nunca pensei em ser mestre, de rezar no mar. Eu gosto de ouvir, sentir o cheiro do mar. Eu nunca pensei em ser mestre, de rezar no mar. Eu nunca pensei em ser mestre, de rezar no mar. Eu nunca pensei em ser mestre. Eu nunca pensei em ser mestre, de rezar no mar. Eu nunca pensei em ser mestre. Eu nunca pensei em ser mestre. Eu nunca pensei em ser mestre, de rezar no mar. Eu nunca pensei em ser mestre, de rezar no mar. Sabe? Porque naquela época, o dinheiro era tão pequeno. Tão pequeno mesmo. E a gente tinha que inventar uma coisa pra fazer algum dinheiro pra fazer o rezar. Porque o bicho que tivesse dinheiro. Jaraguá é um bicho que dá muito dinheiro. O boi é um bicho que dá muito dinheiro. O cuncha é um bicho que dá dinheiro. Aí a gente tirou aqueles que estão vindo pra mostrar o menino, né? Aí a gente fez um menino. Aí a gente fez um pouco. Vou pensar na partezinha dele pra vocês. Vocês não viram ainda. Vem, Paulinho. A gente tá aqui, Paulinho. Tá travando um pouquinho? É, mestre? Tá travando? Tá me vendo? A imagem do mestre tá um pouquinho... Tá embaçada. Tá travando um pouquinho. Essas últimas coisas que ele falou não deu pra ouvir tudo, não. Tá vendo agora? Tô ouvindo agora. Não vou repetir? O senhor falou que tava atrás de arrumar uma curva pra fazer dinheiro, pra até manter o reisado? É, é o sapo. O sapo é um bicho que dá dinheiro no reisado. quando ele diz alô. Quando ele diz alô, ele joga o lenço naquela pessoa. Aí o Matheus vai lá e recela. É o bicho que dá muito dinheiro. O entremei que dá muito dinheiro é o sapo. Aí nós rentramos o sapo. Eu tenho ele feito aqui em casa. Meus senhores todos, todos que prestem atenção na representação do sapo e a gente anda aqui nesse salão o sapo. É o santo, isso aqui é o passo, O sangue nesse salão acaba um pouquinho. Está vendo? Seu senhor estou gostando O sal quer se casar Está me faltando é uma coisa Hoje estou cheio Hoje estou cheio Sereus senhores todos O sal quer se casar Está me faltando é uma coisa Está me faltando é uma coisa Hoje estou cheio Sereus senhores todos O sal quer se casar Hoje estou cheio Sereus senhores todos O sal quer se casar Aí por aí Pé da camisa, pé do paletó Pé do anel Pé do sapato Pé de arneia Pé de tudo Aí no final é a moça Pé da camisa Aí no final ele diz Aí ele diz Meus senhores todos O sal Meus senhores todos Todos Quero desculpar Pé da camisa Pé da camisa Pé da camisa Maravilhão Aí no final Ele pede para ir embora É uma coisa muito boa Oh maravilha Oh maravilha Mestre Eu queria lhe pedir uma música É Posso pedir uma outra Pode pedir Pronto Eu queria pedir duas Lá vovô Eu queria pedir A quem me dera ser um passarinho Passarinho Pronto Vou cantar agora Esse canarinho A gente brincando no sítio popô Você não sabondeia não Sítio popô Você até não sabondeia Era que era os pastinhos Lá nos popôs Sábio os popôs Aí tinha lá nos popôs Tinha o pessoal dos laranjeiras Gostava muito de risada E a gente ia brincar lá Aí os passarinhos lá E tinha um bocado de passarinhos de gaiola E os canários cantando A gente cantando O risado e aí os passarinhos cantando Aí eu espiei assim pra ele E quando eu baixei a cabeça Já foi com a perna Quem me dera ser um canarinho Bem amarelo E eu duvido em dor Quem me dera ser um canarinho Bem amarelo E eu duvido em dor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tira a marca para falar um pouquinho para ele, vai. Opa, está me conhecendo. Felicidade para você. Está me conhecendo. Você também. Ele vai ali comer, vai ali jantar. Ele está começando a pedir comida, a barriga dele. Mestre, eu ia lhe pedir uma música. Essa música era uma música que o senhor cantava nos canaviais, trabalhando. Foi essa música que me fez descobrir essa ligação que eu tinha com você. É uma música que vocês cantavam quando estavam trabalhando, a do papagaio louro. Ô, lê, lê, papagaio. Essa música, ela é de apanha de arroz. Hoje, ninguém apanha mais arroz com as mulheres. As mulheres perderam esse serviço de apanhar arroz. Hoje, a gente apanha, vamos. Antigamente, a gente ia apanhar o arroz com aquele cadimucinha nova, mulher, fazia a poeira do risado, cantando o dia todinho, elas cantando. Aí, eu aprendi em uma dessas músicas, que foi o papagaio. Ela é de apanha de arroz. Aí, eu fiquei cantando, mas é uma coisa boa, não me esqueço dela. O liliopo papagaio O liliopo papagaio O liliopo papagaio Lili nato as treino Lili na das treino Lili na das treino Lili na barata Todas as treino Querem ag inheritance Uma mais Dica A outra Do trabalho de quem Ei, Rami O leleão Papagai O leleão Papagai O leleão Papagai O leleão Papagai E tu quer casar E o papagai Deu um golpe Na leva Cala por Se tu quer casar E o papagai Não diga Nada A cidade Não Não Mas Menina Menina Tisel Tja A água Pelo Em cima daquela serra Tenta as pedras de amor lá Como é minha e outra tua Porta de nós conversar Tenta as pedras de amor O meu gado passar, o meu gado vem de longe, do sertão do Ciará. O meu gado passar, o meu gado vem de longe, do sertão do Ciará. O meu gado passar, o meu gado passar, o meu gado passar, o meu gado passar. Lindo, lindo, Mestre Aldeni. E eu acho que eu já lhe aluguei demais, né? Não lembro, porque eu achei bom. Imagina a gente. Eu vou cantar a peça que nós fizemos aqui. Eu fiz agora há pouco tempo com essa encadinha. Tá bom? Oh, tá sem sair o som. O som não tá saindo. Pronto. O som parou de sair. Eu vou estudar ela primeiro. Ah, olha aí. O professor Márcio Márcio está dizendo que o Padre Ágil cantava essa música. Padre Ágil. A música do Papagai Louro. Ela é o amigo lá do do Caribe. Faz panha de arroz. Padre Ágil cantava aí. É uma marchinha de arroz. Você escuta essa peça, vai ver se ela tiver algum defeito. O Espírito agora agora já não tá nem com medo dele. Eu vou cantar aqui para ver se você está com ela na cabeça. Todo mundo presta atenção. Presta atenção. A música do Papagai Louro. A música do Papagai Louro. A música do Papagai Louro. Amém. 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 Exclusiva! Nova peça! Que maravilha! Contando a história, né, mestre? Era história de risada. Mestre, que maravilha, mestre! Muito feliz, muito grata. E quero deixar agora aqui, aberto... Eu vou fazer o seguinte, eu vou cantar duas despedidas para você, tá bom? Pronto, que é isso que eu ia perguntar. Pronto. Você vai cantar duas despedidas, aí a gente encerra, tá bom? Você pode deixar seu recado aí. Não é o maior que você tá ali no Maranhão pra frente. Não pode, não. Tá bom, sim? Oi? Tá satisfeita, tá satisfeita. Eu só ia estar satisfeita se eu tivesse aí. Se eu tivesse aí, eu tava satisfeita, né? Completamente. Se eu tivesse aí no ventinho do Cariri, sentadinha aí pertinho, ouvindo você cantar e brincar e dançar. Mas isso aqui que você tá fazendo é um presente, ameniza a saudade, ameniza a dor que a gente sente de não tá aí de saudade. É um presente, mas eu quero que você cante. Cante as despedidas, viu? Vamos, vou cantar a despedida. Não, cante as despedidas. Cante as despedidas. Cante o que você quiser, mestre, viu? Cante o que você quiser, mestre. Tá bom. Tá bom. Vou arrumar daqueles que acabam aqui. Aqui a Isabel, tá vindo ela? Tá, não. Tá vindo, não. A Isabel, as minhas coisas. Oi, dona Isabel, a rainha do rezado. Boa noite, querido. Boa noite, querido. Um beijo, obrigada aí por emprestar esse príncipe pra gente, esse tempo. Ele é grande, dá pra todo mundo. É cantão mesmo, né? Um gigante. Muito obrigada, dona Isabel. Obrigada. Tão mandando beijo aqui pra senhora, viu? Tão mandando beijo pra senhora e pra todas as crianças. Tá bom, obrigada. O Glauber tá mandando aqui um beijo pra senhora, pra todas as crianças. Mandar um abraço pra Glauber. Mandar um abraço pra Glauber. Um abraço pra você, galera. Um abraço pra você, galera. Um abraço pra você. Você tá assistindo aí, né? É, tá, Glauber, Fabiano, Vini. Um monte de gente tá assistindo, né? Dilene. Um abraço pra todo mundo que tá assistindo. Um monte de gente tá assistindo, mestre. Não dá pra eu ficar vendo aqui tudo, que é tanta... Tanta coisa. Pois é, aí a gente faz essas coisas, o pessoal fica... Que é todo mundo assistindo. Eu acho muito bom isso. E o violão, vai e tal. E o violão? Já, vai e tal. Já, vai e tal. Já. Quando tem que ter que ser, tá, ninguém. Já, vai e tal. Amém. 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 Oh, lindeza. Estão pedindo para a Isabel cantar Para a Dona Isabel cantar Estão pedindo para a Dona Isabel cantar Apesar que eu sei que ela estava ouvindo a voz dela Dona Isabel vai trocar aqui com ele para cantar Está bom, ótimo, obrigada Isabel Aceitou o convite? Olha aí, Fabiano Eu nem falei que foi você que pediu, não é Fabiano? Que aí, Fabiano tinha pedido para a Isabel cantar Ele tem preferência na música? E aí, Fabiano, você quer pedir, Fabiano? Quer pedir uma música, Fabiano? A Paula também pediu canta a Dona Isabel Vocês querem pedir uma música? Ah, o Fabiano tem duas Estão mandando um monte de abraço aí para vocês Fabiano, quer fazer uma música especial? Ela escolhe Acho que você pode escolher, Dona Isabel Está bom Ele não escreveu aqui ainda Ele pediu agora, Casa Santa A senhora canta depois Casa Santa Não sei qual é a Casa Santa Não sei qual é a Casa Santa Deixa ela cantar o que ela quiser Deixa ela cantar o que ela quiser Canta o que ela quiser Canta o que ela quiser, Isabel Está bom, vou cantar Eu vou cantar a música Uma música que eu gosto de cantar Tá bom Meu mestre me dê licença Meu rei quero apresentar Sou um soldado de guerra Sou um soldado de guerra Por isso Por isso não vou parar Cadê a cadeira do rei Cadê a corona que o resto Cuida de prêmio do governador Cuida de prêmio do governador Cadê a cadeira do rei Cadeira fora O que eu acho Dei A distração A distração A distração A distração Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Maravilhosa, Isabel, mestra do reisado. A rainha, a primeira dama do reisado, do mestre Aldenir. Muito obrigada. Muito obrigada. Que maravilha. Olha aqui o que é que tá escrito. Não é Paula que tá mandando um cheiro pra ela. A Paula tá mandando um cheiro, o Fabiano, o Glauber, estão tudo mandando um cheiro. Obrigada. Obrigada. Cheiro pra todo mundo. Mandando um cheiro pra você. Estão tudo com saudade. Ah, eu também nunca mais eu saí de casa, gente. Tá todo mundo com saudade. Mas vai passar. A vacina vai aparecer e a gente vai poder se abraçar. Vocês vão poder brincar junto. Vamos em breve. Essa vacina vai sair. Que Deus quiser. Quer outra música? Quero. Bora. Vamos ouvir mais uma. Vamos lá. Santa Luzia. Santa Luzia. Santa Luzia, protetora dos meus olhos. São João Batista, protetor dos carmelhinhos. Nossa Senhora é protetora do grave. O Juazeiro só se fala em meu pai. Nossa Senhora é protetora do carro. O Juazeiro só se fala em meu pai. Nossa Senhora é protetora do carro. Nossa Senhora é protetora do carro. Nossa senhora é protetora do carro. O Juazeiro só se fala em meu pai. Nossa Senhora é protetora do carro. A senhora é protetora do carro. Me precisa ter o meu dedo em coração Me deixa o Denis, só precisa estar em casa Eu pra cantar, preciso de violão Me deixa o Denis, só precisa estar em casa Eu pra cantar, preciso de violão Eu pra cantar, preciso de violão Eu pra cantar, preciso de violão Mas quase todos sabem fazer poesia Nossos colegas quase estão a nossa pé Mas quase todos sabem fazer poesia É bom registrar, dá uma pena. Bravo, Isabel! Obrigada, Isabel. Muito obrigada, querida. Obrigada por esse momento. Obrigada por essa sua participação mais que especial. Agora eu queria me despedir do mestre Aldenir, que já está chegando pertinho do final. Ele ainda está por aí. Tá, ele está aqui do meu lado. Pronto. Eu queria me despedir dele, para ele dar um tchau. Obrigada, Isabel. Obrigada, pessoal. Obrigada, mestre. Pronto. Eu quero, primeiro, eu quero agradecer, Paula, por essa mediação que a Paula fez. Paula, muito obrigada por sua gentileza. Desde quando eu procurei. Primeiro eu quero agradecer o Fabiano, né? Que o Fabiano que me arrumou o seu contato. Eu procurei o Fabiano. Fabiano, eu estou querendo fazer umas lives com os mestres do Cariri. E eu queria que o primeiro fosse o mestre Aldenir, né? Por essa série de ligações que eu tenho com ele. E aí o Fabiano me deu o telefone da Paula. E a Paula, muito na prontidão, me respondeu. Muita gentileza, Paula. Muito obrigada, Paula. Lindo o seu trabalho de apoio que você faz. Muito obrigada. Estamos aqui. Agradeço demais. Que Deus abençoe você, o mestre, né? Tudo isso que você faz com ele. Quero agradecer a Dona Isabel, que estava aí do lado, cantando junto, apoiando. Essa companheira aí, a rainha do rezado, a primeira dama do rezado, a mestra também. Quero agradecer ao Zé Bilu, o violeiro, fazendo a sua voz. Tinha o Zabombeiro aí também? Tinha? Era a Dona Isabel. A Dona Isabel que estava tocando? Pronto. Porque eu estava ouvindo a Zabombe e eu fiquei me perguntando. Quem está tocando a Zabombe? Fiquei, ah, então pronto. E obrigada, mestre. Mais uma vez, muito, muito obrigada por compartilhar, trazer aqui nesse quadradinho desse celular. Encher esse quadradinho aqui de ternura, de arte, de tradição, do cariri. Dessas cores, esse vermelho, esse azul, esse amarelo, esse verde, esse brilho, esse espelho que ilumina a luz desse cariri. Obrigada por sua voz, por suas memórias, por você cantar tudo isso, né? Cantar tudo isso e compartilhar com essas crianças que já hoje tem tanta adulta aí, que já está passando para frente. Já tem mãe de família passando para frente. Obrigada por poder ter esse momento aqui com a gente. Você é guardião, você guarda a memória, a alma do cariri. Muito bom poder estar diante de você, mesmo que seja por essa telinha aqui. Matei minha saudade, eu acho que é de muita gente aqui. E muita gente ficou alumbrada em conhecer um pouco do reizado. E aí, onde eu digo, vão para o cariri. Principalmente na época de janeiro, né, mestre? Que essa brincadeira é a coroação dessa brincadeira. No 6 de janeiro, lá para a casa do mestre Aldenir, que a brincadeira é a noite toda. Agradeço. Valeu, eu estou muito feliz. Não tenho nem resposta para dizer uma coisa dessa que a gente faz com vocês. Eu acho, para mim, uma grande felicidade. Eu vou agradecer o pessoal que está assistindo. A Fabiana. Mas tem que entrar todo mundo, que eu não sei o que dizer ou não. Muita gente passou, muita gente. Tem gente que entra, passa um penate. Um monte de gente passou, mestre. E vai ficar gravado, viu, mestre? Isso aqui, para quem quiser ver depois. Você gosta da nossa cultura popular, porque a cultura popular é uma coisa maravilhosa. Nem todo mundo que sabe o que é a cultura popular. Porque a gente trata o caroço de mim e nasce um espírito. Não caroço. Você vê a cara que a nossa cultura popular é uma coisa maravilhosa. Essa cultura não é de morrer nunca. Porque eu já recebi essa cultura aqui. Já passei para outros. Outros saíram desse risco. Já hoje é mestre. E para mim é uma felicidade. E eu quero agradecer a você. Que fez esse processo tão bonito, tão bom comigo. A todos que estão assistindo. Um abraço. E fui muito feliz com o pessoal que estão assistindo. E eu peço desculpas a todo mundo. E vamos pensar na nossa vida. Porque o mundo está muito perigoso. Essa recital está muito perigosa. Eu vou pedir a esses pessoal que estão assistindo. Que fale para outras pessoas. Que andem com sua máscara. Porque essa máscara cada vez importa. Essa é a nossa proteção. Além de nós nos proteger, pode ser os outros amigos. Porque no mundo, o nosso Brasil, é um clamor. Muita gente já morreu. e está aqui no nosso carinho. O nosso carinho estava muito pesado. Eu vivo aqui, tem que sair de casa. Porque eu vivo comigo. E peço, eu vou sair de casa. Eu costumo falar para... Aglomeração. Aglomeração. Aglomeração, gente. Um dia, um dia e mais dia não vai se montar ninguém, vai se trazer o que é tão feliz. E você, eu tenho uma neta chamada... Carine. 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 Oh, mestre, que maravilha, suas palavras sábias. E como o mestre falou? Mestre, para ser mestre tem que ter amor, honra e respeito. E ele falou bem, se a gente ama Honra e respeita, tem que se cuidar E cuidar dos outros Como ele disse, usar máscara Respeitar esse momento E vamos pedir a Deus Para a vacina sair logo Para isso tudo acabar, né Destre? E você voltar a receber as crianças E brincar aí na sua casa Mestre querido Muito obrigada Deus te abençoe Você é um presente Foi muito bom Obrigada, querido Mestre Um abraço para todos vocês Saúde Eu e ela Eu só faço brincar Tudo é com ela Ela diz que é a ajuda dos meninos É quem vai atrás dos meninos Exatamente Ela diz que é o que ela queria E ela diz E hoje está aqui É quem me ajuda muito bem No visão Ela e a dona Isabel Porque a Isabel Ela tem até construído Mas ela vai atrás de fim Vai atrás de tarde É quem vai É quem vai atrás Ela é classificada Ela tem a ajuda Ó, que maravilha Paulo e Isabel Lhe apoiando Muito obrigada Paulo Mais uma vez Do trabalho Dona Isabel também Porque ele sabe Falou das mulheres Esse Mestre Por isso que ele falou Um Mestre Só de mulheres Quando ninguém queria Mulher Ele fez um só Para as mulheres Um beijo Mestre Aldeninho Um beijo Um abraço Para o Caririnho Boa noite xixi O que é isso agora O que é isso agora Aんですcuzca Obrigado.